E aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou estar ensinando vocês como está baixando e instalando o Android 4.0, o novo. Primeiro vocês só tem que entrar no link que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, que é para baixar o Android. O link dele é direto e não vou baixar porque eu já tenho. E o VirtualBox que eu também vou estar deixando o link na descrição do vídeo para vocês baixar. Bom, eu vou abrir aqui o link que eu acho que eu tenho aqui, se eu não tiver, eu mando outro vídeo aula ensinando a baixar o VirtualBox. Não, não tem o link não. Bom, depois de você ter baixado o VirtualBox, você vai ter que instalar ele. A instalação é fácil. Vou dar uma simulação aqui da instalação. Vou botar aqui no meu pendrive. Bom, aqui abriu, você clica em Next. No meu não vai aparecer aqui, é só você clicar Next, 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 Install. Eu não vou instalar porque eu já tenho. Pronto. Depois você vai abrir o seu VirtualBox. Vai em Nova. Tive aqui o próximo. Download Android. 4.0. Aí você vai aqui, nessa aba aqui, você vai em Linux, que a base do Android é o Linux. Vai em Ortex Linux, vai em Próximo, com um teste vocal só 200. Então, Próximo, 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 Próximo. Vou dar aqui um de... um... um... três. Próximo, e Criar. 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 O Homem. Depois disso aí, você vai em Configurações. Espera carregar esse negócio aqui. Pode ter carregado, você vai em Sistema, desmarca essa opção de Sketch, vai em Monitor, você coloca o 8 aqui, se quiser que pareça mais com... com a tela do Android mesmo, com o 8 aqui. Vai em Armazenamento. Armazenamento, selecione esse vazio, e clique nesse CDzinho, e selecionar. Aí você vai selecionar o Android que você vai instalar. No meu caso é 4.0. Clique em Abrir. Pronto, aí clique em OK. Depois é só você iniciar. Espera aqui, clique em Iniciar. Pronto, abriu aqui, né, esperar só um pouquinho. Espera aí. Bom, você vai em Instalação. Instalação do Android, que é o último. Dá o Enter. Bom, apareceu essa parte aqui, é só você esperar. Nessa parte aqui, você clica em Create, Modify, Partition. Então, você dá um Enter. Vai em News, Primário. Tudo isso você dá um Enter. Enter. Vai em Bootable, dá um Enter. E vai em Write, que é o RIT. Sei lá, W-R-R-I-T-E. Dá um Enter. Coloca Y-S. Dá um Enter, que é Yes. Pronto, espera carregar. Aí vem nessa parte aqui, você coloca em Kit. Você vai em Kit, quer sair e dá um Enter. Bom, aqui apareceu, você aí clique em S-D-A-I. S-D-A-I, não, S-D-A-I, não, S-D-A-I, dá um Enter. Vai em S-T-3, dá um Enter. Dá um Enter. E espera. Terminou aqui. Depois de ter terminado, você dá um Enter. Vai lá em... E dá um Enter de novo no Yes. Agora eu vou estar instalando o Android. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Bom, a instalação já terminou. Nessa parte aqui você vai em Reboot. Dá um Enter que vai em Reiniciar. Ah, tá agora... Aí... Vai abrir isso aqui, você clica em... Dispositivo... E vai em... Dispositivo de CD e DVD e vai em Remover Disco Drive Virtual. Aí você vai em Máquina, Renestralizar. Pronto. Agora vai abrir o Android. Você dá um Enter bem aqui. Espera. Bom, agora eu estou carregando o Android. Agora é só você esperar. Bom, galera, eu vou carregando o Android. Bom, galera, terminou aqui de carregar. Aí, o Android está iniciado. Você faz as configurações que você quiser. Fazer uma aqui... Colocar em Português. Você clica... Vai aqui em... Inglês. Dá um Enter. Seleciona Português. Tem vários idiomas aqui. Eu vou para o Português aqui. Aí, o Português, o Brasil, você dá um Enter. Aí você faz as configurações. Bom, galera, esse foi o meu vídeo. Espero... Espero que vocês... Inscrevam-se. Clique em gostei. Favorite um vídeo. E comente, né? Senão fica chato, né? Fazer vídeo e ninguém comentar. Bom, galera, foi o meu vídeo. Estou postando mais e... Falou.